Olá, eu sou o Dr. Filipe Schembre, Coordenador de Hematologia da Beneficiência Portuguesa de São Paulo. O evento aqui no Oeste 2017, eu vou falar de mieloma e de LLC e o Dr. Álvaro Alencar vai falar de linfoma, dos Highlights. O que eu posso falar para vocês em relação ao mieloma múltiplo é que não houve nada de muito novo apresentado nessa edição do ASH aqui em Atlanta. O que foi apresentado foi, em termos de drogas, o segmento maior daqueles estudos que já mostraram a melhora de sobrevida livre de progressão com carfizomib e o daratumumab. Então a gente está vendo que essas respostas com o segmento maior, elas têm se mantido. Então isso é um dado muito importante. E tem sido seguro, não tem tido problemas em termos de efeitos colaterais ou toxicidades com o segmento maior. Talvez o que mais tenha gerado interesse aqui na área do mieloma realmente tem sido a implementação do CAR T-Cells, ou terapia celular, em pacientes altamente refratários. Então tiveram dados mostrados que com essa tecnologia do CAR T-Cells, com engenharia celular, respostas altas e até duradouras têm sido mantidas. Então isso tem gerado bastante entusiasmo aqui, não só na área do mieloma, o Álvaro vai falar um pouco mais disso também na área dos linfomas. E para finalizar só essa questão do mieloma, de um apanhado geral, é depois que foram introduzidas todas essas medicações na área do mieloma múltiplo, o que está agora vendo muito abstrato é como é que melhor combinar essas terapias, no sentido de fazer uma terapia dupla ou tripla por um tempo, depois segue com manutenção ou não. Então isso está sendo muito elaborado nesse ECH 2017. Na leucemia linfocítica crônica, o LLC, então o entusiasmo realmente tem sido bastante elevado aqui nesse meeting. Uma série de drogas foram introduzidas nos últimos anos, com alta atividade, e o que a gente tem visto muito nas sessões de LLC são as combinações. Então é combinação com ibrutinib e venetoclax, com ibrutinib e o binutuzumab, ou as três drogas combinadas, ibrutinib e o binutuzumab e o venetoclax. E o que mais está chamando a atenção é a taxa de resposta completa e doença residual mínima negativa, com essas estratégias que não incluem nada de quimioterapia. Então isso tem mostrado grande interesse, muitas sessões com muitas perguntas e muitos dados nessas novas combinações, aumentando cada vez mais a taxa de doença residual mínima negativa, e a suspensão dessas terapias nesses pacientes que atingem a taxa de doença residual mínima negativa. Então isso tem gerado bastante, obviamente eu mencionei algumas das combinações, mas várias combinações têm sido implementadas, não só em pacientes recidivados e refratários, mas também em pacientes em primeira linha. Então eu acho que existe uma sensação aqui, por vários que têm vindo nessas aulas, é que a gente está se aproximando cada vez mais da tal cura, com essas respostas profundas e duradouras, e aí vamos ver aí com a suspensão dessas terapias nesses pacientes que atingiram uma resposta muito profunda, o quão duradoura essas respostas vão ser. Então na LLC muita coisa de combinação com maior profundidade de respostas e nada de quimioterapia. Todas essas combinações, todas essas propostas têm sido no contexto dessas novas drogas biológicas. Então essas são as principais e de modo geral novidades aqui no Oeste 2017, aqui em Atlanta, na área de mieloma múltiplo e leucemia linfocítica crônica. E o Álvaro agora vai falar para vocês o que tem de novo aí nos linfomas.